A sessão de segunda-feira passada na Câmara Municipal de Rosário foi bastante atribulada, com pautas que tiveram reação da população. Uma delas foi o veto de vários títulos de cidadãos rosarienses que seriam concedidos à missionária Maria do Socorro Carvalho, aos pastores José de Jesus Soares, pastor Jacinto, pastor Nilton Gama e ao pastor Osiel do Nascimento. Todos, com grandes serviços prestados à cidade de Rosário durante décadas, votaram a favor desse veto os vereadores Carlos do Remédio, Morena da Pesca, Luiz Carlos, Pedrosa Necor e Cleo Dantas. Para a missionária Helda Gama, foi lamentável a atitude desses vereadores, uma vez que todos esses pastores, inclusive o seu pai, o pastor Nilton Gama, que possui mais de 17 anos de serviços prestados na Assembleia de Deus, que sempre trabalhou por aqueles que mais necessitam de auxílio. Hoje, são mais de 40 congregações e cada uma tem um trabalho social desenvolvido em cada localidade que atua. Nós ficamos sem entender, né? Em todo o país, a gente vê as casas de poderes, reconhecendo o trabalho, a importância de um pastor, né? Da igreja, dentro da sociedade. A gente ficou sem entender. É lamentável, né? A gente fica tanto quanto triste, porque a gente sabe a importância, né? Que esses pastores que passaram aqui, os pastores que estão aqui, tem dentro da sociedade, né? De levar Jesus, que é a transformação, e aí uma condecoração dessa ser já levada para um outro lado. Que o nosso foco não é esse, né? Lamentável. A gente lamenta. O papel importante da igreja dentro da sociedade, né? Ela exerce um papel social importantíssimo no acolhimento às famílias, né? Que estão passando um estado de fome, muitas vezes de violência doméstica até, eu diria, né? Nesses adolescentes também, no uso de droga. A igreja tem um papel, um trabalho importante de permanência desses jovens, né? Desse adolescente, dessa mulher, que muitas vezes são violentadas dentro de casa, né? E o papel de um pastor é no aconselhamento a essas famílias. E acompanhar de fato, ali na prática mesmo, né? Eu não diria só também da violência, mas da fome, sabe? A gente tem um papel no desenvolvimento igualitário, sabe? Um dos princípios cristãos é esse, de Cristo. É o acolhimento, é a solidariedade, é o que Jesus nos ensinou. Então, esse é o papel que a igreja exerce. Nós lamentamos o fato dos vereadores não conceder o título de cidadão rosariense ao pastor. São questões políticas, né? A ligada é politicagem, vou falar aqui bem claro, porque política é ciência e arte de bem administrar. Se você está administrando o município e vê que está havendo benefício para a sociedade, por que negar? Nós vamos continuar aqui firmes, né? Estamos aí nos 100 anos da igreja comemorando o nosso centenário. São 100 anos de luta, de resistência, né? E vamos permanecer firmes em Cristo, né? Convidar todos para que possam participar conosco. A partir do dia 1º, vamos estar ali em frente ao Cerejão. Estamos trazendo vários nomes a nível nacional, né? Cantores, pregadores, levando Jesus e vamos continuar firmes, né, pastor? Com a igreja do Senhor adorando a Ele. A Deus toda honra e glória seja dada a Ele por tudo que tem feito por nós ao longo dos 100 anos da igreja. Olá, gente. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, dizer que eu estou feliz em poder e esclarecer algumas coisas para a sociedade rosarense, para o nosso povo e dizer que realmente nos entristece. Por que nos entristece? Porque quem conhece a história do pastor Nelto Gama sabe do que ele contribuiu, do que ele fez para a cidade de Rosário. Quando ele chegou em Rosário, eram 16 congregações. Hoje nós temos mais de 40 congregações em todos os bairros, em todos os povoados. Isso mostra o trabalho social que é desenvolvido. Em qual sentido, Caué Filho? Primeiro, é de resocialização. É a única instituição que você vai encontrar que você não gasta nada, que você vai encontrar ex-bêbado, ex-drogado, pessoas que eram renegadas, eram rejeitadas pela sociedade e hoje estão socializadas e vivem um momento diferente em suas vidas. Então, o trabalho que o pastor Nelto Gama fez na cidade de Rosário de contribuição para a mudança social, para a mudança de vida na vida de muitas pessoas é muito grande. E ele tem 17 anos em Rosário e mais de 50 anos em ministério. E o que falar dos outros pastores que todos tiveram a sua contribuição? O pastor Soares, o pastor Jacinto, a missionária que representa o seu esposo, que já partiu para a glória. Mas o que eu entendo com tudo isso é que, de fato, existe sim uma intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. E eu digo isso porque a igreja evangélica, para se firmar no Brasil, há cinco décadas atrás, que foi uma igreja perseguida, foi uma igreja que muitas vezes tiveram suas bíblias queimadas em praças públicas, mostra de fato que as pessoas, até nos dias atuais, ainda têm preconceito com as igrejas evangélicas. Isso mostra porque não é a primeira vez. Há alguns meses atrás foi rejeitado um título de cidadão rosarense, ao pastor Jonas Rodrigues, um pastor que é abnegado, um pastor que tem muito trabalho prestado para a cidade de Rosário. Há mais de uma década que reside na cidade de Rosário. Isso mostra, de fato, que eles não têm compromisso. E se você me perguntar, que forma de compromisso? Eles querem o voto dos evangélicos, mas eles não amam a igreja evangélica, nem o povo de Deus que tem feito a diferença na Terra, e principalmente na cidade de Rosário. E vocês veem a comparação. Eu quero aqui fazer menção a um trecho da Bíblia que todos conhecem, que quando perguntaram para o povo se era para escolher Jesus ou Barrabás, o povo escolheu Barrabás. E ontem foi a prova disso. Homens de Deus deixaram de ser escolhidos, mas escolheram um que representa Barrabás, que tem vários processos na justiça, e não tem trabalho nenhum prestado na cidade de Rosário. Isso que nos revolta, isso que mostra que essas pessoas estão focadas, e estão simplesmente recebendo dinheiro por parte daqueles para poder dar títulos de cidadão rosariense. Eu quero dizer que a Bíblia também fala que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não tem como ele manchar, porque de fato são pastores de reputações ilibadas, homens de Deus, homens sérios, honrados e compromissados. Ele vai ter que provar na justiça as ilações que ele fez contra os pastores. E eu volto a reafirmar, são homens de Deus, homens abnegados, pastor Zé Rodrigues, missionária Helda, são homens de família, homens que têm uma reputação, ele vai ter que provar isso na justiça. Mas isso mostra o caráter dele e dos outros que não aprovaram. Eu fico triste, porque tem um vereador que inclusive tem um primo, que é bispo de uma igreja, mas mostra que ele não tem compromisso com o povo evangélico, não tem compromisso nem com a sua família, imagina, com a sociedade rosariense. E nós vamos continuar mostrando para todos que a igreja do Senhor, uma das igrejas do Senhor aqui na Terra, uma das igrejas, porque religião não salva ninguém, mas a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, tem uma contribuição muito grande e forte na cidade de Rosário. Prova disso foi o desfile que foi feito, realizado aqui no sábado. Foi um desfile muito lindo, mais de duas mil pessoas nas ruas, mostrando a sua identidade, o seu compromisso, várias pessoas que um dia, a outra hora estiveram numa maçal de pecado, no fundo do poço que Deus restaurou, isso mostra de fato que essa igreja tem uma contribuição muito grande e forte, são mais de 100 anos, é centenário, e isso mostra, e eu digo muito para as pessoas que eu sou muito feliz e honrado em poder fazer parte dessa história. Aproveitando a oportunidade, o prefeito Calvé Filho falou também em uma coletiva sobre uma CPI, que foi aprovada pela Câmara e disse que está tranquilo sobre todos os questionamentos porque trabalha de forma transparente para o povo e configurou a atitude dos vereadores como perseguição política, uma vez que na semana passada a população e também representantes do Poder Legislativo foram ouvidos em uma audiência pública coordenada pelo Ministério Público, onde de forma democrática todos tiveram a oportunidade de saber como são oferecidos os serviços de saúde no município. Na realidade, desde o início da nossa gestão, nós temos sofrido perseguições, perseguições por parte daqueles que até hoje não aceitaram o resultado das urnas, o resultado democrático da vontade de Deus e soberano do nosso povo. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, porque são sempre as mesmas figuras, pessoas que fizeram parte de outras gestões, pessoas que nunca tinham se levantado contra um governo popular. Isso mostra desde o início. Se você se perguntar hoje, o povo sabe disso, qual foi o momento que nós tínhamos paz para governar com tranquilidade? Nenhum. Mas isso não nos impede de mostrar o nosso trabalho, de arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Prova disso foi na audiência pública, que a própria promotora disse que ela estava satisfeita com tudo o que ela ouviu. Uma audiência pública onde a maioria das pessoas que estavam lá eram da oposição e mesmo assim saíram envergonhados porque nós conseguimos mostrar o trabalho que temos desenvolvido e realizado na cidade de Rosário. E eu sempre digo para todos, estar 100% nunca vai estar, porque falhas todos nós temos como seres humanos e até mesmo dentro do trabalho e todas as áreas de nossas vidas. Nunca vai estar 100%, mas essa gestão é diferenciada porque a gente trabalha para quem mais precisa. O que mostra lá é o despreparo, o que mostra lá é a vontade de querer fazer é o ódio, a inveja. Nós governamos com amor e eles querem tirar o amor do ar para poder trazer o ódio, trazer a perseguição, trazer a desordem, porque o que pode ocasionar não vai, Deus não vai deixar. Mas o que eles querem fazer para o Rosário é a desordem, a desorganização, a fazer com que o povo não receba as benesses que tem recebido na nossa gestão. E isso nós vamos conseguir provar ainda mais com relatórios e com toda a pressão de conta que nós temos feito para a cidade rosariense. São UBS reformadas, em busca de um tempo todo de atendimento, até a Tfd, a Estre, que é a Estratégia da Saúde da Família, quando se programa a Saúde da Família que é o PSF, o Estre. E nós temos desenvolvido esse trabalho com muito afim, com muita precisão, mesmo com toda a crise financeira e econômica que o Brasil e principalmente os municípios enfrentam. Mas nós vamos continuar de cabeça erguida e a própria população vai poder dizer isso, que nós temos prestado um serviço de qualidade e vai mais uma vez eles irão cair por terra e dizer para todos eles que nós estamos acostumados. Quanto mais tempestade hiver, nós compreendemos que vai vir a bonança e vai chegar a vitória cada vez mais para a gente, para a nossa gestão e para o povo de Rosário.